Quando eu cheguei nesse prédio, a minha vida mudou completamente, porque aí eu comecei a entender como é que funcionava, eu via televisão, aqueles caras que eu enxergava como mitos, né, que eu via só na telinha, comecei a cruzar com eles por aí, Zé Italiano, Geraldo Blotta, o Roberto Petri, Milton Peruzzi, nossa, eles ficaram deslumbrados. Tinha o Mesa Redonda Facite lá no Rio, aqui apareceu o futebol é com 11, e tá aí o método, Mesa Redonda virou símbolo de debate esportivo, e é tudo Gazeta, né. Meu querido Roberto Petri, São Paulino, conhecedor profundo do futebol da Argentina, nunca vi ninguém conhecido futebol da Argentina como ele, ele criou um concurso, buscando um narrador, um comentarista e um repórter. Eu participei desse concurso em 1974, eles queriam escolher um narrador, não, um comentarista e um repórter, e aí escolheram o Galvão Bueno e o Flávio Prado, comentarista Galvão Bueno e o repórter Flávio Prado. O futebol com 11 era um programa muito provocativo, sabe, ele era, assim, cada um torcia com o time abertamente e era pau puro. Não, eu sei o que aconteceu, eu sei que aconteceu um perrengue horroroso na federação, o programa era na segunda-feira à noite, e essa confusão aconteceu à tarde. Aí eu vim correndo para dar notícia. Aí quando eu cheguei, o irresponsável do Milton Berluso falou, não, entra no ar e fala. Eu falei, como? O que é isso? Era o futebol com 11, era o programa, era aquele, era aquela coisa assim, na TV Gazeta, alguma coisa assim. Meu sonho de consumo era rádio. Essa notícia que eu trouxe, ela envolvia a portuguesa de alguma forma. E aí o Wilson Brasil ficou louco e me deu uma dura. Ele falou, como é que você fala um negócio desse? Você é o irresponsável. Eu falei, irresponsável é você, que não sabe o que você está falando, porque eu vim com a notícia quando você estava sentado aí. Eu estava lá, você estava aqui, você que não sabe nada. Meu Deus, o homem teve o xilique. Você não pode falar assim comigo. Saiu da mesa e tal. Quando acabou, eu falei, bom, acabou a minha carreira jornalística. Pelo contrário. O Perú chamou o comercial e falou, daqui para frente, você vem toda semana provocar um velho. É isso que eu quero para o programa. E assim foi. Até que um dia eu recebi uma ligação do Chico. Cara, você que você está bem no cartão verde, você viria para a Gazeta? Aí eu disse, ah, eu sou profissional. Eu ia ganhar mais. Era no lugar onde eu comecei. Com um prestígio, uma coisa diferente. Oi, nós aqui, travês. Oi, nós aqui, travês. Oi, nós aqui, travês. Oi, estamos começando o Mesa Redonda Futebol em Debate Especialíssimo. Especialíssimo para a gente, o maior jogador de futebol, atleta do século, um dos nomes mais importantes da história do Brasil. O Pelé é um nome conhecido mundialmente quando você fala Brasil. Isso é verdade. Às vezes as pessoas não sabem onde é. Mas falou Pelé, as pessoas sabem. Ei, Pelé, obrigado pela presença aqui conosco. Prazer. Muito obrigado, uma honra recebê-la aqui. E eu sei que você mexeu na sua agenda e virou para nos atender. Muito obrigado. Acabo de chegar e vim te dar os parabéns e pedir a benção, né? Casar nova, programa novo. Muito obrigado. Uma alegria como essa, nossos amigos. A única TV aberta que mantém um programa de debate de futebol que é imitado respeitosamente, né? Em todas as emissoras fechadas, em canais de stream, em tudo. A modernidade chegou, mas o nosso sistema é seguido, né? É uma coisa assim que dá um orgulho imenso. Meus amigos, a Rede Gazeta e Televisão tem hoje um privilégio. Nós vamos falar com o maior ataque do mundo. A maior matéria que eu fiz na minha vida, eu fiz aqui na Gazeta, que foi o encontro em Torval Meidal, que eu tinha o Pelé e Pepe. O Pelé nos recebeu na casa dele. Pelé, primeiro obrigado por nos receber aqui e todos nós fomos muito emocionados de revê-los e ainda com esse capricho. Sim, eu tenho um relacionamento ótimo com o Pelé, mas tinha a Gazeta. A vida do Pelé, as fotos do Pelé, as principais fotos, as principais coberturas da vida do Pelé foram feitas através da Gazeta Esportiva. Poxa, é satisfação a minha e agradeço a Deus mais uma vez, pra aderir a vocês pela ideia e pela possibilidade de botar meus irmãos todos juntos aqui na minha casa. A única vez que os cinco se encontraram e depois também nunca mais, foi naquele dia na casa do Pelé, quando a gente fez uma matéria especial, maravilhosa, inesquecível e depois nunca mais. Eles três, quatro, dois, cinco, quatro, mas infelizmente nunca mais, né? Só lá no céu, porque o Cotinho já foi e então é uma honra que eu tenho, uma marca que ficou pra sempre graças ao prestígio da casa, a nossa amizade com o Pelé, o respeito que o Pelé tem pela Gazeta. Quantas vezes você chega da tempo e não dá pra fazer o gol, ele não chutava no ensino do gol, ele rodava pra trás. Eu rodei pra trás, o goleiro tava, eu rodei pra trás, ele ficou sozinho, ele e a bola. Sem goleiro, o Tito e a bola. Aí ele olhou assim, deu um bico pra fora e falou assim, eu não quero gol de esmola. Pô, tem negócio desse, pô, tem negócio desse, eu olhei, eu tava no goleiro e falei, pô, o Tito que vai, eu não quero gol de esmola, eu não quero gol de esmola. Isso é verdade, ele xingou a gente, ele xingou a gente, ele xingou a gente. Ela mudou a minha vida, se eu sou o que eu sou, eu devo a Gazeta. Tito que vai, eu não quero gol de esmola, eu não quero gol de esmola.